A visão espírita sobre a importância da existência humana e outros temas estão aqui no programa em defesa da vida que começa agora pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantre. Tem muita gente por aí brincando com as drogas, se arriscando pelo mundo, deixando de viver. Dizem que ser igual é fazer o que todo mundo faz, se viver é assim, prefiro ser diferente. Ser diferente é curtir a vida com muita alegria, mas sendo diferente, ser diferente é viver para o amor, seja onde for, seguindo sempre em frente. Eu vou, vou andar na longa estrada, eu sei que vai, vai ser dura a caminhada, mas não me entrego as fraquezas desse mundo, carrego em mim algo forte lá no fundo. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Eu vou, vou andar na longa estrada, eu sei que vai, vai ser dura a caminhada, vou me transformar. Toda essa crença, toda essa crença, mudando o meu mundo, fazendo a diferença. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, drogas não. Seja diferente, drogas não. Seja diferente, seja diferente, seja diferente, drogas não. Oh, be different, all I got to do is be different, be different, be different, no drugs. Oh, be different, be different, be different, no drugs. Amigos e amigas ouvintes do Em Defesa da Vida, domingo agora, dia 3 de novembro. Amigo, caso você possa, compareça às 11 horas, no posto 5 da Praia de Copacabana. Vamos apoiar a Marcha das Famílias contra as Drogas, que estará acontecendo em todo o Brasil. Os motivos, Emmanuel nos aponta na mensagem abaixo, e a nossa convidada de hoje, Andréia Salles, do Movimento Brasil Sem Drogas, apontará outros motivos. Vamos ouvir a mensagem. Apoio no lar. Se atravessam as barreiras da desencarnação em semelhante desequilíbrio, conservam no corpo espiritual os estigmas da prática indébita que os levou à degeneração nos seus próprios centros de força. E podemos afirmar que não atingem o mais além, na condição de trabalhadores que alcançaram o fim do dia agradecendo a pausa de descanso, e sim na posição dos trânsfugas de sanatórios em que lhes cabia assistência mais longa. Alucinados e dependentes das drogas, demoram-se em regimes de reajuste e, quando recobram a própria harmonia, reconhecem-se dilapidados por si mesmos nos mecanismos e estruturas do veículo espiritual, preparando-se para reencarnações difíceis em que o berço terrestre lhes servirá de sela hospitalar. Todos sabemos disso e todos estamos procurando os melhores meios de erradicar a calamidade. Preceitos de justiça que controlem com segurança o fornecimento de psicotrópicos. Apelos à medicina para que se lhes dificulte a indicação. Combate as plantações de vegetais determinados, quando essas plantações lhes facultam a origem. Ou restrições legais ao fabrico de semelhantes agentes, para que se lhes reduzam as facilidades de acesso. Entretanto, lembramos ainda um ingrediente que pode e deve ser chamado a defesa geral contra a expansão do hábito pernicioso, que se vai transformando atualmente em pandemia. O apoio no lar aos corações fatigados ante as provas e desafios do cotidiano. No dia 6 de novembro de 2019, o Supremo Tribunal Federal, STF, julgaria o recurso extraordinário 635659, que propõe a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. E o que diz o artigo 28 da Lei de Drogas, a Lei 11.343-2006? Diz que é crime punível com penas alternativas, comprar, portar ou transportar drogas para consumo pessoal. Se os ministros do Supremo Tribunal Federal concordassem que o artigo 28 dessa lei não é constitucional, não seria mais crime portar drogas para consumir, como por exemplo a cocaína. Estariam liberadas todas as drogas no Brasil. Drogas matam. E morrer devido ao uso de drogas tem um agravante, como diz a mensagem, é suicídio indireto. Emmanuel nos retrata. Aqueles que desencarnam devido ao uso de drogas chegam alucinados e dependentes, demorando regimes de reajuste e quando recobram a própria harmonia, reconhecem-se dilapidados por si mesmos nos mecanismos e estruturas do veículo espiritual, preparando-se para reencarnações difíceis em que o berço terrestre lhes servirá de sela hospitalar. Então, Andréia, preparada para responder às 10 razões para não se legalizar as drogas, nos explicar a diferença entre legalizar e descriminalizar? Oi, Jane. Na verdade, para mim é que é uma honra estar aqui como espírita, poder responder às perguntas que você vai me passar aí sobre drogas. Eu espero que eu esteja preparada. Mas vamos ver, eu li bastante. A sua primeira pergunta, né? Qual a diferença entre legalizar e descriminalizar? O que acontece? A legalização, ela precisa juridicamente prever toda a cadeia produtiva. Então, quando você legaliza alguma coisa, você prevê quem vai fabricar, prevê quem vai distribuir, prevê quem vai vender e também se haverá limites ou não de consumo. Por exemplo, um remédio. Você que toma aí um paracetamol, por exemplo. O paracetamol é uma droga legal, é um medicamento legal. Então, toda a cadeia de produção desse medicamento está prevista em lei. Quando você descriminaliza, é que você considera um crime a cadeia produtiva que leva até aquele produto, mas não pune, não criminaliza o usuário. Então, por exemplo, o usuário de drogas hoje, quando ele é preso, ele assina, claro, depende da situação em que ele é preso. Se ele for preso com uma quantidade enorme de droga, ele é considerado, provavelmente vai ser considerado traficante pelo juiz. Se ele for preso com pouca droga, mas com muitas notas de dinheiro pequenas dentro do bolso, em área de tráfico, área considerada como área de tráfico, ele também pode ser considerado como traficante, porque provavelmente ele está escondendo a droga em algum lugar. Então, se a pessoa for usuária caracterizada como usuária e presa, ela é solta mediante assinatura de um termo circunstancial e aí vai depois para uma audiência onde vai ser avaliado tudo. Então, se ele for considerado usuário apenas, ele não pega uma pena criminal, ele vai pegar a cesta básica, ele vai pegar trabalho social, uma admonstração do juiz, quer dizer, uma bronca do juiz. É isso. A diferença é essa. A política que vem sendo implantada até agora de repressão ao uso de psicotrópicos falhou e é responsável pela violência que vemos relacionada ao tráfico de drogas e por isso tem que legalizar? Olha, Jane, o problema da violência não será cessado com a droga. Por quê? E isso é muito claro, porque está acontecendo lá fora já, nos países que legalizaram. Por exemplo, no Uruguai, tem vários documentos oficiais do governo uruguaio que comprovam que aumentou a violência, o número de assassinatos depois que legalizou a maconha no Uruguai. Da mesma forma, nos países como os Estados Unidos, nos estados que legalizaram lá, não diminuiu a população carcerária. ia acontecer um outro fenômeno. Nos Estados Unidos, principalmente, porque lá, se você é de um bairro onde as pessoas não querem que tenha lá uma loja que venda maconha legal, você pode se juntar na sua comunidade e impedir que a prefeitura daquele local emita uma licença para aquela loja funcionar. E aí, o que está acontecendo nos Estados Unidos? As lojas não estão abrindo nos bairros das pessoas que têm uma condição social melhor. E que lá nos Estados Unidos são os brancos. Os brancos lá têm uma condição social melhor. Então, nos bairros onde a população é de maioria branca, não estão abrindo lojas de venda de maconha. O que está acontecendo? As lojas estão se concentrando nos Estados Unidos nos bairros negros e nos bairros latinos, onde tem a maioria população negra e a maioria população latina. Nesses lugares, em certos bairros, está o equivalente a uma loja para cada 44 habitantes. Quer dizer, um número altíssimo. E aí, o que acontece? Todo mundo fala que essa coisa que legalizar também vai fazer uma justiça social. Não é verdade. Já nos Estados Unidos, já não está acontecendo. Por quê? Porque esses bairros, os bairros da periferia, onde tem basicamente essas duas populações, essas pessoas não têm tempo para se reunir lá na prefeitura, para juntar outros vizinhos. e decidir e pressionar para não abrir uma loja. Por quê? Porque essas pessoas estão trabalhando porque têm que comer todos os dias. Então, não tem tempo para ir lá na comarca dele, pressionar para impedir que abra uma loja ali. E aí, o que acontece? Existe uma indústria muito pesada, que é a indústria da maconha, é uma indústria muito pesada. Ela vende muito. Então, o que acontece? Eles estão, claro, eles querem aumentar a base de consumidores. Estão indo para esses bairros. Então, o que acontece? Não está diminuindo a violência, isso é claro. Não está fazendo nenhuma justiça social com as populações menos favorecidas, porque as lojas estão abrindo nos bairros dessas pessoas, porque essas pessoas não têm tempo para lutar para que as lojas não abram nos bairros delas, porque elas têm que todo dia sair. Porque quem conhece qual é a rotina de trabalho americano, é uma rotina insana, é uma rotina que a pessoa pode ficar trabalhando 10, 12 horas, e isso não tem, como é que se diz? Não tem nenhuma compensação, não fica, trabalha 12 horas e depois fica dois dias folgando, como é aqui no Brasil. Então, lá a rotina insana, todos os dias, as populações menos favorecidas têm que trabalhar 10, 12 horas, e não podem lutar para que não abra uma loja de venda de maconha. E isso está impactando, basicamente, essas duas populações lá nos Estados Unidos. porque aumentou no Colorado o número de menores de idade negros e latinos presos por uso de drogas, uso de maconha. E, curiosamente, diminuiu em 8% o número de menores de idade brancos presos com maconha. Então, por aí, todo mundo que está escutando tira uma conclusão óbvia, não está sendo feita nenhuma justiça social legalizando droga nos Estados Unidos. A política que vem sendo implantada até agora de repressão ao uso de psicotrópicos falhou? E é responsável pela violência que vemos relacionada ao tráfico de drogas e, por isso, tem que legalizar? Eu sempre uso essa frase, que é uma frase que é a nossa do Movimento Brasil Sem Drogas. Nós estamos aqui juntos, nós do Movimento Brasil Sem Drogas, para lutar contra a legalização de mais outra droga. porque nós acreditamos que o álcool é legalizado e é uma droga, a nicotina é legalizada e é uma droga e a gente não quer que nada mais além disso seja legalizado. Todo mundo sabe que tem um lobby muito pesado, principalmente da indústria da bebida alcoólica, para que continue do jeito que está e mais aumentando a base de consumo, porque é uma indústria. O que é o objetivo? O objetivo da indústria é sempre aumentar a sua base de consumidores. O álcool é uma indústria, o cigarro é uma indústria e os dois têm objetivos iguais. Aumentar sua base de consumidores. Então, nós do Brasil Sem Drogas, a gente luta para que nenhuma droga mais seja legalizada nesse país. Então, a gente é bem claro. Mas, por quê? Porque a gente considera, sim, que essas duas já são danosas, já estão legalizadas e que, quem sabe, um dia não sejam mais. Com relação à questão da maconha dita medicinal, é importante você usar esse termo, porque o Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria soltou, no mês passado, um documento chamado Decálogo sobre a Maconha. Então, o que eles estão assinando aqui? O primeiro item, vou ler só o primeiro item, porque são vários. A Cannabis Sativa e a Indica, que é uma outra variedade dessa planta, não podem ser consideradas medicamentos e, portanto, não existe maconha medicinal. Então, isso é uma informação nova, isso é uma informação importante. O Conselho Federal de Medicina não reconhece o termo maconha medicinal. O Conselho Federal de Medicina e a Associação Brasileira de Psiquiatria disseram categoricamente, não existe maconha medicinal. O que existe é o CBD, que é uma molécula entre mais de 400 moléculas da planta Cannabis Sativa e o CBD, sim, é remédio. O CBD, sim, é importante para tratar várias doenças como epilepsia refrativa, desculpa se eu tiver falado errado, não estou lembrando aqui o termo, e outras doenças relacionadas a muitas, muitas, inclusive, em crianças, mas é o CBD. O CBD, ele não tem efeito psicoativo, ele não dá barato. Eu tenho uma pesquisadora muito boa, uma pesquisadora internacional, que ela fala uma frase ótima. Ela fala, a árvore salgueiro, a casca do salgueiro é usada para fazer remédio para dor de cabeça e ninguém, você não vê ninguém na rua raspando a casca do salgueiro para fumar, né? Então, existe um movimento aí para transformar a maconha em algo medicinal para querer colocar na cabeça das pessoas que maconha é medicinal, por quê? Porque existe por trás disso um movimento de pessoas querendo legalizar o fumo da maconha. Então, esse documento do Conselho Federal de Medicina é fundamental. Então, daqui para frente, usar o termo maconha medicinal é errado. Não existe maconha medicinal. querida, muito bom te ouvir. Agora, quais as suas palavras finais? Bom, Jane, eu agradeço demais a oportunidade de falar. A gente está aqui, como é que se diz, na nossa luta diária, porque a luta contra a dependência química é a luta de um dia de cada vez, tanto para o dependente químico quanto para o familiar de dependente químico, que é o meu caso. Então, a gente tem que todos os dias acordar e dizer, o dependente químico fala, só por hoje, só por hoje não vou usar. E aí, o resto das pessoas que convivem com dependente químico como eu, deve acordar todos os dias e dizer, hoje eu serei uma pessoa melhor para que eu possa, nesta encarnação, ajudar a quem precisa, ajudar aqueles que estão aí nas ruas, abandonados pelas famílias sob efeito de uso, ajudar ao meu familiar, ajudar ao meu vizinho. Então, eu agradeço demais essa oportunidade, sempre que você precisar, eu estou aqui à disposição. É por tudo isso que esperamos você, querido ouvinte, querida ouvinte, neste domingo, a partir das 11 horas, no posto 5 da praia de Copacabana, para a Marcha das Famílias contra as Drogas. E desde já, recebam o nosso afetuoso abraço pela vida. Você acompanhou pela Rádio Rio de Janeiro na comunicação de Jane Chantré em defesa da vida.